Música Pela primeira vez, uma paisagem cultural é eleita Património Mundial da Unesco e fica em Portugal. É aqui, em Berlim, que Sindra acaba de receber esta classificação. Durante a 19ª sessão do Comitê do Património Mundial da Unesco, é o culminar de um processo iniciado em 1988 por Vitor Serrão e concluído agora por José Cardim Quibeiro. Esta candidatura nunca se propôs para classificar Sintra como um mero monumento ou conjunto arquitetónico, sempre como um complexo. O conjunto que vai da vila à serra envolve um espaço urbano e espaço natural. E é isso mesmo que a Unesco acaba de distinguir. Não a paisagem meramente, mas cultural é, cito, resultado do trabalho da natureza e da humanidade. Não a paisagem meramente, mas cultural é, cito, resultado do trabalho da natureza e 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 do trabalho da natureza. Não a paisagem meramente, mas cultural é, cito, resultado do trabalho da natureza e do trabalho da natureza e do trabalho da natureza.